Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre o Luffy. Você já ouviu falar sobre isso? É uma síndrome que dificulta a mulher de engravidar. Mas a boa notícia é que tem tratamento, é bem simples e eu vou contar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Antes de começar o assunto desse vídeo, eu preciso mostrar essa t-shirt que eu tô usando maravilhosa, que é da minha loja. Eu tenho uma loja online de t-shirt que envia pra todo o Brasil e tem um modelo mais lindo que o outro. Vou deixar aqui pra vocês conhecerem tanto o Instagram quanto o site. Então se você gosta desse tipo de roupa, t-shirt, que é estilosa, que é fácil de combinar, look, já se inscreve. Se inscreve não, já vai lá visitar o site e segue o Instagram, tá bom? Pra dar uma forcinha lá pra nós. E se você tá tentando engravidar e ainda não participa do meu grupo de melhores amigas tentantes lá no Instagram, me manda uma mensagem no Instagram que vai aparecer aqui na tela pra eu incluir você lá e você receber dicas diárias sobre esse mundo de tentantes. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Vou explicar pra vocês aqui, fazendo umas mímicas pra vocês entenderem, porque eu gosto de fazer isso, porque eu acho que fica mais fácil de vocês conseguirem entender assim como fica pra mim também quando eu faço isso de explicar. Bom, gente, pra explicar o que é a síndrome do folículo não roto, eu preciso explicar um pouquinho sobre ovulação. O que que acontece? Quando nós estamos no nosso período fértil, nós temos vários folículos dominantes, vários folículos no nosso ovário, mas um deles é o dominante. Então, o que que é dominante? Ele cresce em determinado tamanho, que a partir de 18 milímetros, quando ele chega a 18 milímetros ou um pouquinho mais, né, a partir de 18 milímetros, ele rompe, dentro dele sai o óvulo, e aí os espermatozoides encontram esse óvulo, e isso é chamado de ovulação, né, quando ele rompe, esse folículo rompe, e o óvulo sai lá de dentro. Então, significa, falar que você ovulou é isso, o teu folículo dominante cresceu, rompeu, e o óvulo saiu lá de dentro. E aí os espermatozoides vêm pra fecundar. Então, isso é a ovulação. Na mulher que tem a síndrome do folículo não roto, a Luffy, né, vamos falar Luffy pra ficar mais fácil, o que que acontece? A mulher tem os folículos dominantes, ela tem os folículos no ovário, ela tem esse folículo dominante, mas o que que acontece? Ela tem um óvulo lá dentro, mas ele não rompe. Ele chega a 18, 20, ele vai crescendo, mas ele não rompe. Então, essa mulher não ovula. Isso que é a síndrome do folículo não roto, é o fato desse folículo não romper. Então, não acontece a ovulação. Então, isso dificulta a mulher engravidar, porque se não tem ovulação, se ele não sair de lá, pros espermatozoides, encontrar ele, depois ele se implantar na parede do útero, não vai acontecer uma gestação. Então, por isso que essa síndrome atrapalha muitas mulheres a engravidar. Então, muitas mulheres estão tentando há um tempão engravidar, às vezes já fez vários exames e está tudo certo, o marido fez exames e está tudo certo, e aí não descobre, e pode ser que o seu caso seja, sim, essa síndrome, a Luffy. E aí, vem a pergunta, mas como que eu vou diagnosticar se eu tenho a Luffy ou não? E se tem tratamento? Sim, tem como diagnosticar, e sim, tem tratamento. Como que é feito o diagnóstico? Através de ultrassom seriado. Você vai procurar o seu médico e vai fazer a ultrassom seriado no seu período fértil. Aí você vai conseguir acompanhar tudo isso que eu falei. Olha, tem folículos, tem um dominante, ótimo, mas ele está crescendo? Está crescendo. Mas ele vai romper? E aí o médico vai ver, olha, ele não rompeu, ele cresceu demais e não rompeu. Então, ele sabe que você não ovulou, que você tem a síndrome. E aí, como tratar essa síndrome? É bem simples o tratamento, você também vai fazer essa ultrassom seriada. Então, vamos supor, você fez o primeiro mês de ultrassom seriada e o médico constatou que você tem realmente esse problema e que o teu folículo não rompe. Então, no próximo mês, o que ele vai sugerir? Vamos fazer o tratamento. O que é o tratamento? Vai fazer de novo a ultrassom seriada. Quando o folículo chega lá a partir de 18 milímetros, o que ele vai fazer? Ele vai te indicar uma injeção. O que é essa injeção? É uma injeção de HCG. Essa injeção é comercialmente chamada de ovidrel ou então choriomon. A que eu tomei foi a choriomon. O que essa injeção vai fazer? É um hormônio que vai entrar no seu corpo, o HCG, que vai fazer com que o folículo rompa. E aí você tem o óvulo liberado, os espermatozoides encontram e você tem a chance de engravidar. Então, assim, tem chances, mas, assim, tem chance por quê? Porque se você tem um problema, você descobre um tratamento e não aumenta as suas chances. Mas não é 100% garantido, porque aí depende do espermatozoide fecundar e o restante do processo dá certo. Então, o que o médico vai fazer? No dia lá que deu 18 milímetros ou mais, ele vai te indicar a injeção, você toma. 36 horas depois da injeção, você tem a relação programada, que é o coito programado. Se você não sabe sobre isso, o coito programado tem dúvidas, eu já fiz esse tratamento e tem relato aqui no canal contando sobre ele. Vou deixar nos comentários caso você ainda não tenha visto. Inclusive, fiz esse com injeção, chorio e amor e tal. Então, gente, é um tratamento simples, não tem um custo caro e dá certo para muitas mulheres. Outra forma também de tratamento, ah, tá, o coito programado, tá com a injeção. Mas tem outra forma que faz com que esse tratamento seja um pouquinho mais rápido, que seria o quê? Inseminação, que é o mesmo processo, só que aí o sêmen do teu marido vai ser coletado e colocado direto no seu útero, então acaba facilitando um pouquinho mais o processo. As chances são de 12% a mais de engravidar. Lembrando que a gente tem de 20 a 30% todo mês de engravidar, chances de engravidar naturalmente. Então, com a inseminação, 12% a mais. E é um processo também que não tem um custo tão alto, quanto a fertilização, que também é uma opção. A fertilização tem um custo um pouquinho mais alto, mas é uma forma de, caso você tenha essa síndrome e não queira, não tá com oito programado, tá muito tempo tentando e quer pensar numa FIV, é uma ótima ideia também, uma ótima opção de tratamento. Então, as opções de tratamento são essas. Então, o meu conselho é, se você tá tentando engravidar algum tempinho, fez todo tipo de exame e tá tudo certo, às vezes foi até diagnosticada com isca, infertilidade sem causa aparente, procure seu médico, de preferência um especialista, se você tenta há mais de um ano, e fale pra ele, olha, eu queria fazer uma ultrassom seriada pra eu conhecer um pouquinho mais o meu ciclo, eu vou falar dessa síndrome, eu queria saber se eu realmente ovulo, se meu folículo rompe ou não. E aí você vai fazer esse acompanhamento com o ultrassom e vai conseguir saber de perto se você tem esse problema ou não e já seguir pros tratamentos recomendados. Eu espero que dê tudo certo, que você consiga o seu positivo, eu oro por isso, por todas as meninas que estão lá no meu grupo de tentantes, eu sempre oro pra que elas consigam. Quando recebo a notícia, eu fico muito feliz. Então eu espero que você seja a próxima, que você crê nisso, comenta aqui, conta um pouquinho da sua história e se você não faz parte do grupo de tentantes, eu vou deixar o meu Instagram aqui, é só você mandar uma mensagem lá, na e quero participar, que vai ter dicas todos os dias pra você sobre esse mundo aí de tentantes. Tem uns abafos, tem risada, tem as frases que a gente ouve, tem de tudo, é bem legal, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir esse vídeo se você gostou, porque é muito importante, me ajuda muito. E se você é nova, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e vai lá maratonar a playlist que tem aqui sobre tentando engravidar, que tem muito vídeo bom lá. Tá bom, gente? Beijo, tchau.